e gravou gravou tá piscando tá gravando lembra o tiozão aí eu comecei a gravar já foi bom né eu comecei a gravar com ele começou então vai de volta ele não tá na reprodução não tem eu não tenho fala galera fala rapaziada mais um vídeo começando tem que falar baixo que tá com o microfone de lá agora não precisa gritaria mais não é agora eu tenho de diferente galera novo quadro no canal misericórdia na sessona vamos lá vai dar certo vai prosperar eu preciso de mais uns moedas no youtube mais algumas horas o que que é hoje hoje é reação ao a gente vai fazer muitas reações né hoje é observações diárias para quem me conhece estou aqui no canal do douglas hoje a gente está fazendo meio que uma parceria meu nome é luiz eu tenho um canal aí arroba loop 29p tá meio parado tem um um ano mas tamo aí e hoje vamos fazer algumas reações do x racing x racing aí a minha mulher gela lá caçando o que mas aí bora lá vamos dar play no vídeo né doutor aham tô limpando o dente aqui é isso aí nós precisamos de monetizar o canal um pouquinho mais preciso do dinheiro para poder montar o nosso projeto que tá vindo por aí pra gerou o projeto vai dar certo e esse é apenas o primeiro dos vários directs ele que me deu a ideia eu não tinha pensado isso não cara e a ideia foi ontem à noite ontem à noite hoje é duas horas da tarde é muito vocês vão ver esse vídeo vai ter edição vai ter alguma coisinha né mas ele vai ser meio diretão a gente vai dar o play aqui no vídeo vocês vão ver aí vai ser reação espontânea porque eu e ele a gente fez um combinado pegou o último vídeo e não assistiu canal canal x racing tá na descrição é galera sempre posta aí os corrediários observações diárias né corrediário é meu observação observação diárias eu fiz uma série de vídeos aí falando sobre é as paradas que eu fazia durante o dia e tal coloquei o nome de corrediários né corrediários enfim sem pluralidade e o que eu quero fazer é um reação e abordagem logo depois bora vocês deixam no comentário aí o que eu acho mas a gente quer fazer um só de acordar só de olhar é o máximo vai ficar top tem muita você tem um conhecimento na área eu já tenho menos eu admiro demais trabalho da polícia já foi muito preso né você conhece tudo lá muitas vezes inclusive meu passado não me condena mas enfim let's go to movie agora para o vídeo ó cenarinha aqui de sempre placa da x zero para tudo quanto é lado é aquilo que que vocês já estão acostumados aí do youtube ali de 10 inscritos é de mil velho que bota velho é de mil os moleques da escola que fez não tá bom vou lá então seguinte só para o vídeo aí vai ver a aberturinha dele aí né massa massa demais play play um aviso a seguir é de cunha educativo e foi feito para documentar os fatores de risco no trânsito não incentivamos as ações contida neste material nem nós nunca vamos lá começou parece que a gente tá pilotando né velho é bom de boa lá que que é isso um boné é um boné é um boné é um boné e o ninja pegou o boné é o benóis e agora a massa de moeda de quem que é que gracinha de Parabéns! Consegui pegar o outro! Ô tio! Ó! Bom dia! Vem! O que passou? Eu achei esse goné no asfalto ali, tá no ouvido se não quer pra você não? É! Maravilha! É! Maravilha! Tá no ouvido, achei bem ali agora, cara! Assim agora também deu as quatro batidões Deixar a gente jogar dentro pra acabar, valeu? Não! O cara é um ninja solidário, velho! Ó! Tá de XR, ó! Hum! O que tu viu lá, mano? Eu tô vendo só um ronda ali na esquerda É! Olha eu passando ali do lado! É até as rodas! É? Nossa, velho! É uma preguiça disso, mano! Não existe, velho! Isso é uma XRE? É! O cara pensa assim, se eu dei seta eu tô livre! Não é a seta, só mostra intenção, pô! Você não tá livre, não! O anetro usou! Mínimo, né, velho? Olha! Ah, não! Tem dia que dá nem pra sair de casa, cara! Deu tchau! Primeiro sai quatro faixas, se eu usar sete, se eu não letro usou, depois só me dá um tchau! Ai, desculpa! Tá pago, né? Deu seta sem olhar no retrovisor, mas cê viu! É! Ele tá muito próximo a frear, deixa eu mostrar pra direita! Não, não, não! Cê viu! Cê viu! Cê viu! Cê viu! Cê viu! Cê viu! O que ele tá vendo? A gente tá vendo não forçada, pô! É! Ele tá gravando, né? Não precisa disso! Olha a encrenca! Olha a encrenca! Que bobagem! Vamos ver! Precisa disso! Amigão! Ó! Ele sinalizou uma manobra assim, velho! Sinalizou! Escuta só! Escuta só! Não, mas... Escuta só! Eu tô no... Escuta só! Cê vai deixar o falando, vai! Ah, treta! Cê vai deixar o falando, vai! Ó, ó! Não, meu trofeu! Dessa vez... Aí, é porque tava gravando, o cara já achou... Ele sinalizou lá no vídeo e deu pra nós ver. Não, aí, a velocidade... Não, vai nos contar no código de trance, eu sei. Me tranca de novo, então. Vai lá na frente e me tranca de novo. Vai lá. Vai lá na frente e me tranca de novo. Ah, não. Aí foi bobeiro. E eu tinha ido embora. Simples. É, eu tinha freado, ele nem encostado o carro nele e pronto. Na verdade, é bobagem, cara. Isso aí fica até filmando também. Não, mas isso aí é perigoso demais. Eu já fiz isso, velho. O cara de carro, velho. Você pode ter uma arma ali, o cara jogar o carro. A gente tá de moto aglomerado demais, velho. Algumas coisas dá pra evitar, não é? Os tamanhos desse carro, velho. Olha que bobeira. Morre, cara. Arreia, arreia. Ah, não. Marga disso, né? Até agora. Que bobagem. Ele só deu a 7 e entrou, tá ligado? Não, velho. Mas dava pra ter percebido, cara. Se eu fui lá, ajeitei. Mas, enfim. Enfim. A visão é dele, né? A pessoa tá me reagindo. É. Ah, bobagem. Eu evito, velho. Na moral, eu evito. Ah, velho, eu também... Ah, mas tem hora que o cara... Tem filho em casa, cara. Tem mulher em casa, novinha. Fica meio emocionante. Mas não ainda, tá até igual sozinho ainda. Morrer pra arrumar muito cara. Né? Vermelhou. Vermelhou. Ah! É. Seu... Ó, ó. Chegou aqui, né? Chegou lá no cacaré, que vai furar no cacaré? Goiânia? Goiânia? Não, Goiânia não. Lá em Goiânia eu sei que tem um trem desse aí. Goiânia tem. Tá fechado, não sei o quê. Porque tem medo chato, né, velho? Não, e tem medo doido. Nem vai querer comer isso na rua. Ué, tem medo chato que vai ficar querendo lacrar, né? Né? Também tá dando que é mais pau hoje. Isso, justamente. Goiânia. Chama-se alguma coisa antes? Hum. Goiânia. Esse cara aqui que faz esse vídeo é um cara só? É um cara só. Não. Tem tudo. Não, ele pega... Vários vídeos, né? Vários canais que só juntam. Ah! Soltou o carro, soltou o carro! Ah, não, velho. Nossa, ainda bem que eu tava devagarzinho, velho. Imagina! Pensa se esse engate bate nesse corpo. Não, e se esse engate químico assim. É, doido, hein? Olha, o carro tava sozinho, velho! Não! Pra mim tinha alguém lá dentro, velho! Por que que eu não pôs essa mulher desse volante? Pois é, mesmo pra fresta, hein, cara. Nossa, velho. Pra mim tinha alguém lá dentro. Segura e morreu de velho. Não, pelo menos foi no muro, né? Os quais batem no outro. Não, ainda bem que não pegou um lado, só bateu aqui, ó. Desgraça, velho! Quebrou o ferro, velho! Desgraça! Nossa! Nossa, velho! Quebrou o cambão aí, ó! De golpão, tá? Bonita, hein, cara? Esse golpão desmai no ovo. Robôzão, hein? Graças a Deus, não deu nada. Nossa senhora! Não estragou o mundo, não estragou a placa! Chegou a mensagem do telefone! Você não viu, não? Ali não! Também, né? Desviou, desviou! Ó, bichona, hein, velho! Ai, velho! Nossa! Que que é isso? Será, velho? Ah, velho! Eu já vi esse vídeo! Que bobeira, moço! Ele bate na boca, cara? O cara que brate fora, ele dá um tapa! Ah, vai cagar, mano! Não! Pode, velho! Desmotivar? Não, cara! Só desmotivar! Desmotivar só ti, que vocês terem mais pesado! Inclusive, teve um moleque aí que falou... Vai ficar o seguinte... Que o irmão dele tem que fazer cirurgia no olho lá por causa dessa cinza aí, mano! Ah, cara! Ah, cara! Agora ele tem que salvar o ouro! Tem que salvar o mundo! Aí é obrigatório usar ou o viseiro ou o óculos, velho! Aí o cara pegou a cinza do ouro... Pra moto, a capacete é fechada, mano! Fechada, né? Olha isso! Olha o tamanho do satanás da moto! Olha o tamanho da moto! E quer socar no meio do corredor! Não, ia dando tapa nos outros, moço! Tá achando que tá só, mano! É! Ah, não! Rolê Disney! O que é isso mesmo? Que moto? Isso é um Jeep, velho! Isso é uma PSG! Deve ser aquelas... Scooter, né? Que estranhe, velho! Mas o que que ele tá vendo aí? Não deu pra ver! Ainda tá longe! Ah, cara! Não sei! O cara tá entre a mureta! É, é, mano! Deitou o carro! O que 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 ela fez? Vai lá, juiz da internet! O que que ele fez? O que que é isso? O que que é isso? Hot ass! Não, é pra tirar! Hot ass! E ele vai lá, né? Cunho! É bom que a gente tava vendo agora! Tem que perguntar, né? O que 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 ele fez? Os comentários! O cara tá contando a história, né? Imagina se esse carro é um cara aí embaixo! Olha o que que tem aqui embaixo, galera! Se liga! Deve ser um rio, né, velho! Um corvo! Um palanteiro! Uma pista! Só a... A rodovia que grata se solta! Aqui embaixo! Oh! Essas câmeras internas, assim, de carro, filmam cada trem, né, velho! Mas é... Olha a segurança! Passou! O pneu Tsunay! Olha aí, velho! Nossa! Mas é um ladrão! O CET é... Caralho! Não deixa ele abrir a porta! Olha lá! Bora, polícia! E aí, se é polícia? Eu achei que era... Guarda Municipal! Guarda Municipal! Ou só um agente de trânsito! Acho que é polícia! Aqui no Goiás é... É verdade! O CET, né? CMT! O CMT! Os guardinhas lá! Mano, esse trem é arriscado, hein, velho! Polícia desce, tem uma desgrava armada lá e já atira no carro! Misericórdia! Só Deus! Os caras correm isso tão difícil, velho! Olha eu virando a moto aqui, tá vendo? Lota na moto aqui do cara! E o cara vai descer no carro, não sei mais! Cadê ruim? Cadê o carro? 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 E aí, ó! O motoqueiro, velho! É o bicho mais solidário que tem, né? É, velho! Porque assim, nós já passamos tanto... É pneu que fura, é chuva, é tanto trem, né? Fechada, né? Também se precisar de alguém precisando de ajuda, o cara ajuda mesmo! Nem, ninguém ajuda não! Cê viu? Tante gente parada lá, ninguém deu hora pro cara, né? Tem nem café lá que não ajuda! O cara do corcinho roxo! E aí, vai parar de botar a gasolina! Ó, a mulher querendo... Embarrar o cara aí! Entra no rio, ó! Pra atrapar a rua, né? Não é? Foi bom, cara! Cê viu! Aqui! Vem pra cá, dá uma embaladinha ali pra mim! Aí, ó! Tá embaladinha! Gostou a fazer o carro, né? Já, demais! Acabei com a embrenharga, a moto já! E com moto também! Duma Max! Empurrando moto, é! Não empurrar a cara! Sandal! Já deu um sandal? Tinha uma sandal? Não! Só pros créditos! Temos que já tinha um sandal, né? Sandal! Sundial! Agora eu morro de sandal, meu! Nossa, amor! Pô! Até longe, hein, coitado! Eu tava fodido! Nossa! Era melhor ter pegado o cara, colocado na garupa e compraram uma garrafa lá e voltaram com ele, né? Mas... É! Eu preferi eu levar o carro aí, que já... Acaba com isso logo, né? Despenso logo! Não tem responsabilidade, minha mãe! É que tinha que ter colocado a Q3 no GTA! Missão! Mais respeito! É! É! Só com muito, né? Ó! Carrão, hein! Mercedona! Ó! Boleão, véi! Pé do sol lá! Nossa, véi! Ô! Tem uns caras... Aí, já chega! Já chega! Já fez feira, já! Ô! Mas, ah, cara! Fica, véi! Dá vontade de descer com um taco de beisebol na cara do... Tá aqui, pá! Imagina! Não! Imagina não! Parece aí que você gosta, né? Isso! Ó! 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 She's the lost! Já deu uma emocionada! Ó! Parece que o cara... Já achou um pau lá embaixo dela! Ah! É o Saga motorou! Esse cara já tinha... Assisti várias deles, ó! O que é odiando os tempos! Eita! Ó! Nossa, véi! Ah, não! Rôia! Foi tranquilo! Foi bom! Feio! Gente! Eu tava cansado! Cansado! Deitou e doido! É! Eu acho! Essa deve tá fofa aí, ó! É... eu me chamo... Ó! Vi uns caras ontem na moto... Uma folha seco... Os caras acelerando demais... Começou pra pegar fogo, velho! Na folha? Tem isso demais lá! Nesse lugar aí não tem pressa nenhuma! Mas tem que tomar uma coisa lá! Que isso! É o mesmo cara! É o mesmo cara! É o mesmo cara! É o mesmo cara! Ó! Mas esse cara chega morto! Nossa! Chega torrado! Porra, bicho! Esses... Que não dá de grilo lá! Suspensei chamar! Nossa, véi! Nossa! Mas... Ô! Sabe o que é que isso aí, mano? O cara já tá podre já, velho! Não! Fica aguentando mais nada! Morto! Era poucas voltinhas que eu dava também no mato! Logo eu tava... Cozido! Não sei lá a ler! Verde! É! No caso! Merda! Olha ele! Nossa! Que cacete! O cara bateu na mulher da bisse! Bateu nele na mulher da bisse! Olha lá! Ele conseguiu isso aí! Nossa, véi! Nossa, véi! Machucou essa, né? É a mulher da bisse, coitada! Nossa! Coitada, véi! Machucou, velho! Machucou, mano! Machucou, mano! Machucou, mano! Coitado! O cara do cara também trabalhou, né? É, velho! Valzão na moto, tá? Não ia bater pra querer também, né? Abriu pra nós, bô! Abriu pra nós! Mas é de boa! Não, mas é! Eu vi, velho! Eu tô comprando! Freia a disco! Freia a disco! Ah, não! É freia a disco! Que é tambor! Nossa, filho! Eu coloquei o motor 250 no T-Day! Foi? Não parava, né? Que jeito? Parava, olha, com a barra azul! Mesmo com a gente viva negra, né? Eu juro! Nossa, velho! Nossa, velho! Então, velho! Coitada, velho! Ô! A gente tava até uma tremedeira, porque acontece no trem deus, cara! Tivei dois ferimentos no rosto, acorda usando na moto, que a mulher feriu apenas a mão! Graças a Deus, né, velho! O bicho não fez nada, tadinho! É! Tava só andando! Bum! Vai encavalar! Ah! O celular é uma bosta, velho! Dá um salve, boi! Dá um salve que você saiu no flash agora! Aê, boi! Salve, boi! Como mexe com o celular? Com... O que que é? O que que é? O que que é? Você tá no centro? Não! Eu tava no espaço pra você, que acha que você tá na sua? Nossa! Cheguei esse livro! Gente! Cheguei esse... Tô passada! O motoco nem tava lá mais! Que chão de babaca, né? Ele é corajoso, hein? Não é? Você tá com o celular dentro do carro, mano! Você tá com medo do quê? Vem pra cima, então! Vem pra cima, então! Ah, não! Ó! Os caras começaram a excursão! Ah, não, mano! Nossa, velho! Tem dor, velho! Que boba! Ele apoiou! Vem pra cima, então! E pá! O motoco apoiou! Nesse momento, o motoco vai pra cima do motorista com uma roda de chave! Pau! Ih, tá com roda! Não! Roda de carro! Roda de carro! Ai, ai! Mandou ele entrar no carro e ir embora! Por que não fez? Assim, não dá pra gente ver, né, velho? Mas a gente imagina como ele vai assando, né? O cara corre com a roda! Porra, vem, cara! Não! Tenso! Tenso! Sabe os escritos que ainda não acabou! Hum! Só a galerona! Ah, na mochila, mano! Tá de boa, filho! Muita gente queria ser os cachorros! Hahaha! Esse é o verdadeiro cachorro louco! Londres, velho! Rapaz! 7 de setembro, ele é o Bolsonaro! Aqui, né? Lá em Londres, né? Não, lá não tem isso, não, tá, hein? Não, mas é os brasileiros lá! Ah! Nossa! O bombeiro que eu pensei, velho! Nossa! Desabastecimento! Nossa, velho! Não tem combustível! Não, então foi só na data, certo? Se até em março não era a mesma política aqui não! Concediu, né? É! Mas é... A questão da combustível lá, né? Aham! Lá e aqui, né, velho! 7 conto! 7 conto! Nossa senhora! Um cara de tentativa... Ele tá na amenisada... Abriu 5 mil vagas... Pra vir... Vício pra Caminharonês! Ó, velho! Não ganhou mais 5 mil visos lá, pra Caminharonês! Que massa! Aqui, ó... É, mas é cultura! Mas é cultura! Eu só não tô entendendo! Mas é cultura! Algumas coisas vai acontecer lá! Coca! Vocês estão ouvindo aí também, né? Já entendi! Deixa comentar aqui o que esse cara tá falando! Eu acho que é o guão Eu acho que é o guão Aí Você revisou, mano Fechando Bebendo a Coca-Cola aqui Agora já volta lá a patela inteira Você quer grafete, não? Grafete Não é patrocinado Quem dera Se fosse patrocinado pela Coca Qualquer guardaná Que quisesse patrocinado Qualquer trem Qualquer trem Guardaná, pô Se quisesse patrocinado Melhor ainda Nós ainda falamos bem Só não passa ao vivo Mas ele passa o monstro, né? Ele absorve bem Mas é isso aí Galera Fechando mais um vídeo Fechando mais um vídeo aqui Tamo junto Muito obrigado Se inscreve no canal E nós tamo junto Fechou